Música Pode pintar um lance perigoso, bateu para o gol, a bola foi travada, guardou! 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 Gol! É o primeiro gol da equipe do Guarani E vem o Guarani, e vem na entrada e bateu, guardou! Guardou! Gol! É golaço do Guarani Felipe Barraca para a equipe do Guarani Autorizado, bateu, guardou! Guardou! Gol! É o terceiro! É o terceiro do Guarani Vem o Guarani, olha o cruzamento na área, chuveiro Defendeu! Guardou! 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 Gol! É mais um do Guarani Vai Alisson, quem sabe o quinto partiu, bateu! Guardou! 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 É do Guarani! Vem Niel, já manda a bola para correr Vem com ela a equipe do Guarani Quer mais um, já vai botando para correr E já passou Vem com ela na ponta esquerda, vai dominando Saiu o goleiro Debrou o goleiro Tocou! Guardou! Guardou! Gol! É mais um do Guarani Gol! Laço por ali Felipe Barra com a camisa 6 Pega a bola no contra-ataque de o goleiro E caixa! Agora 6 para a equipe do Guarani 0 para a equipe do Cruzeiro E vem Guarani O Willis faz o levantamento na frente Sai jogando Faz um, dois Agora lá vem Guarani Limpou com o goleiro Guardou! Guardou! Gol! É mais um do Guarani Agora Número da partida Não perca a conta Guarani tem 7 0 para a equipe do Cruzeiro Tchau! Tchau primeiro Tchau primeiro Tchau! Legenda Adriana Zanotto